Skycrime Skycrime Can't you see the chill low down the street? Prédios que cortam paisagens que noto em todo lugar que passou Até que me lembram das luzes do vento e do tempo que não parou Tô correndo contra o tempo, quero viver muito bem Tô só procurando o sol Pô, irmão, deixa eu correr pelo que eu acho que é pertinente sim Cantando que nem bem te vi E eu bem que te vi cantando de galo tentando mentir para mim Espero que tu me entenda, é minha escolha apenas São minhas dores tensas, transforma em cor e bênção Louco o mesmo tempo todo quando eu vejo o movimento Eu boto a culpa no meu signo, encho o aquário, eu tô com sede Só não pode correr por ninguém, só não pode ter medo Esse sonho não é de mais ninguém, dorme mais sem esquecer Viajo metade do mundo, baixo da papel pro sumo Papel e parte do fumo, Marte pro mundo Honrando meu paquito em cada noite que eu passo no estúdio, yeah Honrando meu conteúdo, yeah Deixa que eu sou maluco Desde quando meu nome era só Hugo Desde quando o idioma era só um Desde quando quem somava só acreditava que dava pra mudar a vida dos nossos Com foco lá puta elevada e há muito tempo tá tudo bem, yeah Geração de loucos mesmo, sempre poucos que entendem Jovens com conhecimento, sempre chegam onde querem Mesmo se ainda não enxergam Vai virando tuas peças, vai Com prédios que cortam paisagens que notam em todo lugar que passou E até que me lembram das luzes do vento e do tempo que não parou, yeah Tô correndo contra o tempo, quero viver muito bem Muito bem Tô só procurando só, yeah Pelo que eu acho que é pertinente sim E eu bem que te vi cantando E eu bem que te vi cantando, yeah Chama tua Chama T.. Não tira Você primeiro Lanços É Obrigada ung